Para encapar esse caderno broxura, eu preciso usar toda a dimensão da minha folha A4, tá? Eu não posso cortar nem a parte de cima, nem a parte de baixo. Eu vou fazer a arte em toda a dimensão da minha A4 e eu vou centralizar o nome da criança com a turma. Vou trabalhar centralizando e ele vai dar certinho aqui, tá? Então, para fazer o caderno tamanho 200 por 275 milímetros, que é o tamanho grande, 20 por 27,5 centímetros, eu preciso usar toda a dimensão da folha A4, tá legal? E preciso imprimir uma folha para usar aqui na lateral, porque não cabe. Eu preciso criar uma lateral, imprimir. Essa aqui eu já tinha laminado, porque eu já encapei caderno dele hoje. Essa é uma outra folha que eu imprimi ela, o fundo que eu escolhi para colocar de lombada. Não vou cortar em cima e não vou cortar embaixo. Eu venho aqui e vou cortar com 5 centímetros de largura, tá? Ó, cortei uma tira com 5 centímetros de largura. Por quê? Porque eu preciso colar ela aqui, ó, na lateral do meu caderno, tá? Então, vou vir aqui, vou tirar o lining. Existem milhares de formas de fazer caderno brochure. Existe o jeito de você emendar o papel e fazer ele todo e depois ir montando. Existe a forma de você não colocar a lombada e deixar essa partezinha da tua caderno. Eu gosto de fazer assim. Então, ó, vim aqui, deixei um tanto embaixo, um tanto em cima. Aqui não tem medida. Se você não se sentir confortável, coloca uma régua de 1 centímetro, tá? Vou vir aqui e vou dobrar. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Colar a lombada do meu caderno. É a primeira coisa. Tá? Pronto, já colei. Agora eu vou pegar as minhas duas folhas, parte de trás e parte da frente. E vou tirar as duas laterais. Lombada, lamina. A minha já estava laminada porque eu já tinha encapado esse caderno aqui, ó. Então, eu já tinha laminado porque eu não ia imprimir duas folhas. E esse pedaço aqui vai ser jogado fora porque eu já acabei de fazer tudo, né? Ó, chegando na capa, eu só vou tirar a parte branca das laterais. Venho aqui. Não tiro de cima e não tiro de baixo. Não. Venho aqui. Vou tirar a parte daqui e a parte daqui. Eu vou tirar a parte daqui. Ok? Uma folha dá para fazer cinco lombadas. Porque... Quatro lombadas. Porque a folha mede 21, né? E eu vou cortar 5, 5, 5. Então, vai dar 20 centímetros. Tá bom? Eu vou fazer... Preste atenção. Eu vou fazer um lado usando a régua e o outro lado do jeito que eu faço. Combinado? Para vocês aí não terem nenhuma dúvida. Tá? Então, para fazer o caderno broxura, você vai usar o esquadro de 1 centímetro. Tá? Então, eu vou vir aqui. Vou tirar. Não tiro o line todo. Colo o esquadro. Colo o esquadro aqui. Venho com o meu caderno. Opa! Aqui ele colocou o colador. Não pode. De jeito nenhum colador. Você vai verificar. Tá? Posso até colocar um pouquinho mais para baixo. Eu não faço com régua. Eu vou ensinar a vocês sem a régua também. Colei o meu esquadro. Tá? Um pouquinho para fora. Não colei ele com 1 centímetro. A lombada é 5 centímetros. Isso. Vou vir aqui e vou colar ele aqui. Ficou. Um pedacinho em cima. E um pedacinho embaixo. Tá? Tirei só uma pontinha. O resto não tem nada colado. Tá? Não tem nada colado. Vou tirar a régua. E agora eu vou tirar o line. E vou... Ou você passa a mão. Ou você passa a espátula. Eu venho aqui. Eu sou daquela que passa a mão. Tiro. E passo a mão. Depois eu venho com a espátula. Assim. Ok? Agora, esse... Quando a gente vai abrir o caderno... Isso aqui é uma dica de ouro, tá? Quando você vai fazer o encapar do caderno por dentro... Eu li a gente falando assim... Ah, encapar o caderno aqui no meio é horrível. Por quê? Se a gente abrir o caderno todo... Ele faz uma onda aqui, ó. Tá vendo? Isso não é legal. Então, o que eu faço? Eu pego alguma coisa pesadinha... Coloco em cima da mesa... Para que o caderno fique no ângulo de 90 graus. Tá? Pra quê? Pra eu conseguir encapar essa parte aqui do meio... Retinha. Isso é um grande segredo. Quando vocês forem encapar caderno broxura... Não encapem ele assim. Todo na mesa. Encape ele no ângulo de 90 graus. Tá? E aqui, simplesmente, eu vou tirar o cantinho daqui... E vou tirar o cantinho daqui, ó. Cortei um filetinho de cada canto. Ó. Daqui e daqui. O banquinho eu não posso colocar porque tá com a plaquinha. Né? Lá no Instagram. Virei aqui, ó. Todo em pé, tá vendo? Vou pegar a minha espátula... E vou passar aqui, ó. Passo aqui. E viro aqui com a mão primeiro. Venho aqui e viro com a mão. Aqui eu vou fazer o cantinho, ó. De fora para dentro. Eu tenho que quebrar o cantinho, ó. Aqui no meio... Aqui no meio... Vocês estão vendo que ele tem uma... Uma voltinha aqui? Então, você vai vir aqui... E vai cortar... Eu costumo cortar com estilete, mas aí eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Eu corto aqui, ó. Faço uma linguetinha. Tá? Agora eu vou fazer de novo. Venho aqui... E... Aqui. Ó. Cortei ele aqui. Tirei aqui, ó. Tá legal? Agora eu venho com a minha espátula. Vou colar aqui. E vou trazer pra cima. Assim. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado com o caderno. Sempre o caderno em um ângulo de 90 graus. Ó. Cantinho. 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 Vou virar aqui. E vou trazer pra cá. Pronto. Ó. Aqui. Esse meio aqui que a gente cortou. Tá vendo? Esse aqui. Eu vou encaixar ele aqui no meio. Ó. Aqui. E vou colar. Tá? Vou vir do outro lado. Aqui, ó. A linguetinha. E vou encaixar ela aqui. Aqui o cantinho como ele ficou. Agora eu vou fazer do jeito que eu costumo fazer aqui, tá? A parte de trás, eu costumo fazer ele de cabeça para baixo. Para eu poder pegar um ângulo. E o que que eu faço aqui? Eu coloco alinhado no papel. E eu sei que eu colocando em cima aqui da minha lombada, vai sobrar o espaço certinho do lado de cá. Tá vendo? Então eu venho aqui. Tiro só um pedacinho. Igual encaixa a guarda. Ó. Dobrei aqui. Só pra dobrar mais um pouquinho. Encaixo. Tá de cabeça para baixo. Estão vendo, né? Encaixo ele aqui. É assim que eu faço os cadernos, ó. Eu vou com a mão aqui. Tá vendo, ó? Eu consigo sentir que tem papel para eu virar. E aqui eu já colei e já vou passar a minha mão. Pronto. Já deu tudo certo. Eu não uso esquadro para fazer o caderno. Mas eu precisava mostrar a vocês. E é muito importante passar a espátula, tá? Porque sempre fica uma bolha. Tá? Virei aqui. Vou cortar um cantinho. Vou cortar o outro cantinho. Tem que cortar o cantinho. Senão, fica um trabalho mal acabado. Tá? Vou levantar. E vou colocar aqui com a mão. Venho aqui e já vou virar do lado de cá. Virei aqui. Ó. E vou virar do lado de cá. Cantinho, ó. De fora para dentro. Venho aqui. E coloco aqui. Tá vendo? Olha aqui. O encontro das folhas. Tá vendo? Deixa eu vir do outro lado. Olha só o encontro aqui do acabamento do canto. É bom. Ó.